Oi, oi pessoal! Hoje a nossa boneca ruiva vai a uma festa e ela está com vontade de deixar os cabelos cacheados para esse evento. Para variar um pouquinho, sabe? Afinal o cabelo dela está sempre liso. Hum, como será que ela vai ficar com os cachos, hein? Vamos ver. Hora de começar a produção. Bem, a primeira coisa que nós vamos fazer é retirar essa roupinha que ela está usando. Nós já vamos começar a preparar os cachos. Eu vou deixar ela com os cabelos secos mesmo. Aí o sistema que eu vou usar é o seguinte, eu vou separando o cabelo por mechas e vou torcendo da raiz as pontas. Depois eu faço um rolinho nesse torcido e prendo com um elástico pequeno. E assim eu vou fazendo isso por todo o cabelo dela. Rolinhos todos terminados. A boneca ficou assim, lembra a dona Florinda, um pouquinho, né? Bem, eu vou pegar o secador de cabelos e vou jogar o jato quente para ajudar a pegar a forma dos cachos. Cuidado, não é todo fio de cabelo sintético que suporta altas temperaturas. Varia de boneca para boneca. Na dúvida, começa com jato morno e aí eu vou aumentando a temperatura se eu ver que não vai danificar o cabelinho dela. Agora eu vou adicionar mais um pouquinho de maquiagem. Eu sei, eu sei que tem gente que gosta de maquiagem mais levinha e tal. Eu também gosto, mas para uma festa trabalhar um pouquinho no make não pega mal não, né? Legal. Bem, pelo menos eu curto. O vestido que eu escolhi para ela é esse roxo aqui, meio brilhante, é um tomara que caia. Os acessórios que vão acompanhar vocês vão ver daqui a pouquinho. Enquanto eu fazer a maquiagem, os rolinhos do cabelo esfriaram. Então já é hora de soltar os cachos. Cachos soltos. Se quiser separar mais ainda os cachos, para que eles não fiquem assim tão definidos, dá para usar um pente de dentes largos. Largo para o tamanho da boneca, né? E dá uma penteada rápida nos cachos, mas com cuidado para não destruir todo o trabalho que a gente já fez, né? Agora sim, eu vou colocar o look na ruivinha e vamos ver como ela ficou. Esse é o resultado final. Esses cachos caíram super bem com essas sardinhas que a boneca tem, né? Daí, gostei de variar o visual dela. Qual será a próxima transformação que eu vou aprontar? Fica ligado aí no canal e se quiser pode sugerir uma transformação que você gostaria muito de ver. Beijão! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri